Israel chega agora trazendo informações pra gente sobre o concurso público, viu gente? Atenção, você que se inscreveu para prestar o concurso público da Prefeitura de Três Lagoas, as provas acontecem neste domingo, Israel? Isso mesmo, Ana, muito bom dia pra você novamente, bom dia a todos. Olha, sexta-feira tá chegando a hora porque domingo, dia 30, é o dia do concurso público para a Prefeitura aqui de Três Lagoas. E, Ana, a gente já percebe uma movimentação de outras pessoas, de outras cidades que começam a chegar já em Três Lagoas pra se preparar para aí fazer a prova no domingo. É muito importante, inclusive, as pessoas estarem atentas aos locais e o horário de prova. São em dois períodos, então as pessoas chegam mais cedo em Três Lagoas, já pegam o endereço da escola onde será aplicada a prova e aí já montam o seu trajetório, né, sua rota, pra que não haja nenhum imprevisto. Como eu disse, os locais já foram divulgados no site da FAPEC, que é a fundação que vai aplicar aí a prova. O local e o horário já foram divulgados, está disponível no site. São três níveis à prova, viu, Ana? Olha só, educação nível médio, educação, concurso para nível médio, educação nível médio e também o concurso público para pessoas de nível superior. Bom, os horários da prova no domingo, acontece o seguinte, quem for fazer a prova domingo de manhã, os portões fecham às oito horas da manhã. Oito horas da manhã, os portões serão fechados e aí não tem como entrar mais. Lembrando que é horário de Mato Grosso do Sul, horário Mato Grosso do Sul. E quem for fazer a prova no período vespertino, os portões fecham às 14 horas. Novamente, o horário é de Mato Grosso do Sul. Quem faz a prova de manhã? Nível superior, exceto especialista em educação. Então, pessoal do concurso público, para as áreas de nível superior, as provas serão no domingo de manhã. E no período da tarde, especialista em educação, o nível médio e também o pessoal da educação de nível médio faz a prova no domingo à tarde. Lembrando, novamente, a você, concurseiro, consulta o site da FAPEC, que está todos os dados, endereço das escolas, onde serão aplicadas, o horário, inclusive, que essas provas serão aplicadas. Então, para você não ter nenhum tipo de transtorno no domingo, porque é o dia D, aí para você fazer a sua prova. Lembrando que hoje é o último dia, lá na Escola Ramstebit, para as pessoas que precisam autenticar aí os títulos, né? Principalmente o pessoal de nível superior, precisa autenticar aí esses títulos. Hoje é o último dia, lá na Escola Ramstebit, das 17 às 20 horas. Nessa semana, o secretário Gilmar Taboni, junto com o gestor de recursos humanos, participaram aqui conosco de uma entrevista, explicaram todos os procedimentos, inclusive dizendo que as pessoas que não moram em Três Lagoas podem autenticar aí os títulos nos cartórios. Mas se você já está aqui em Três Lagoas e já quer antecipar, né? Já deixar tudo preparado, hoje é o último dia lá na Escola Ramstebit. Ramstebit. E é claro, a gente fica por aqui, desejando aí aos concurseiros aí boa sorte, boa prova no domingo. Você estudou para isso, com certeza será aprovado. Ana, daqui a pouco eu volto, mas aí eu já volto direto da Casa do Trabalhador. Hoje é sexta-feira, mas ainda há tempo de se candidatar a uma vaga de emprego aqui na nossa região. Volto com você.